Em conferência internacional realizada em Goiânia, as mulheres de carreira jurídica discutiram a participação feminina no poder judiciário e formas de reduzir a desigualdade de gênero que também afeta a justiça. As marcas da desigualdade e da violência contra as mulheres estão no nosso dia a dia. Além de serem diariamente vítimas de agressão, assédio e feminicídio, elas também sofrem no ambiente de trabalho e possuem menor representatividade na política. Diante desse quadro, pesquisadoras, ativistas e juristas do mundo todo têm se reunido cada vez mais para pensarem juntas em como enfrentar estes desafios. Em um desses encontros, promovido em Goiânia pela Federação Internacional de Mulheres de Carreiras Jurídicas, debateu-se a desigualdade de gênero no judiciário. Pesquisas recentes demonstram que ainda prevalece uma jurisprudência patriarcal que repete estereótipos de gênero e reforça padrões desiguais. O evento, a Conferência Internacional, é da Federação Internacional, que é presidida pela querida doutora Oswalda aqui presente, que também é embaixadora de Moçambique em Angola. Então estamos muito bem representados na data de hoje. E para o Brasil é muito significativo sediar esse evento neste momento histórico da nossa democracia. Então para nós é muito importante, nós de Goiás particularmente, estarmos no centro dessas discussões, desse temário brilhante escolhido pela FIT sobre a construção dos direitos humanos das meninas e das mulheres no mundo. A mulher é tão ser humano quanto o homem. Ela goza e deve gozar de iguais direitos que os homens. Ela deve ser respeitada e deve ser considerada. Então nós, mulheres juristas, que temos um pouco mais de saber sobre os direitos, decidimos promover o Estatuto da Mulher no mundo. Portanto, há muitos países, há muitos estados em que as mulheres já conhecem alguma liberdade, já conhecem melhores condições de vida. Mas também existem muitos países em que as mulheres ainda sofrem muito. Elas não têm a dignidade humana. Então, esta organização, que é de juristas, ela se dedica ao estudo destas situações e tentar ajudar o mundo a ultrapassar estes problemas da discriminação e da violência contra a mulher. Estar aqui presente com mulheres do mundo inteiro e verificar que a mulher, ela deixou de ser dona de casa, não deixou de ser dona de casa, mas ocupar os espaços de poder, participar de uma conferência, se dá o direito de melhorar o seu conteúdo profissional e participar de uma conferência dessa magnitude é tudo de bom. Por que é tão importante falar sobre igualdade de gênero? Em um país como o Brasil, em que as mulheres representam a maioria da população, elas ainda recebem menores salários e ocupam posições de menos prestígio. No judiciário, esse contexto não é tão diferente. Estamos aqui hoje no plenário do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia, para acompanhar a conferência internacional promovida pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas sobre a Igualdade de Gênero. O Judiciário Trabalhista hoje eu vejo como um expoente na colocação das mulheres. Vemos também em diversas outras áreas da sociedade que, embora as mulheres estejam ocupando seus papéis, ainda há diferença de remuneração. Vemos ainda que mulheres deixam de assumir postos mais elevados, de maior complexidade, de maior responsabilidade, por questões familiares e nós precisamos melhorar essas situações. Uma rede de apoio para que as mulheres possam exercer o papel que ela é capaz de exercer. É preciso lembrar também que a desigualdade de gênero deve ser abordada de forma interseccional, ou seja, levando-se em conta outras categorias como raça e classe. Afinal, são as mulheres negras e pobres as mais invisibilizadas ao longo da história. Para a filósofa estadunidense Angela Davis, que é referência mundial no ativismo feminista, devemos zelar para que todas as mulheres sejam respeitadas e tenham mais reconhecimento em todas as esferas da sociedade. Lá no nosso estado, como em todo o Brasil, a luta é grande. Nós ainda temos muito o que conquistar, mas nós temos uma união lá. No nosso meio, tanto na OAB quanto na ABMCJ, nós temos diversidades de gêneros e as aceitamos com toda a normalidade possível, mas ainda há, sim, restrições. Há pessoas que não aceitam essa realidade, essa abertura, essa aceitação do diferente, mas nós vemos com muito amor.